Lá no YouTube, estamos aqui iniciando mais um programa de segunda a sexta a partir das 17 horas tem o programa Alô Metrô, trazendo bastante lançamento, muitas novidades, notícias do dia, notícias do samba e a gente também tá realizando muitas entrevistas e hoje eu tô com ele aqui, Alô Chu, dá um alô pra gente aí Alô Junior Belo, alô Nova Metrô, olha aí, satisfação estar aqui gente, pô Que legal, hein? Muito bom, muito bom, a nossa amizade já tem um tempão já, né? É verdade, né? Graças a Deus, só eu sei que a gente... Passou, né? Vários sambas, né, Sarará? Vários sambas Vários pezinhos, né? Ali é danado, ali é danado Tá aí, gente, tá aí, estamos recebendo aqui o Chu Ternuras Chu, hoje de manhã, tava falando fora do ar, hoje de manhã, no programa da manhã Não sei porque eu tava dormindo, mas eu te chamei de Chu Fraga, Chu Freitas, Chu Farias Passa pra gente o nome certo Eu não vou nem brigar contigo, porque meus próprios colegas de trabalho me chamam de Luiz Sérgio em cima do Paulo Luiz Sérgio? É Não dá pra fugir, né? Não tem Não dá pra fugir Mas lá no Insta tá arroba... Tá arroba Chu Farias Chu Farias Isso, exatamente, Chu Farias Já teve Chu Ternuras, já teve Chu Farias, já teve Chu só Agora tá Chu Farias Eu tenho salvo teu contato com o Chu com S, por isso que eu não te chamei de Chu Botaram com S mesmo, né? Quebrado Não, é com o C, é com o C, Chu Farias Tá aí, gente, o pessoal que tá chegando vai compartilhando Estamos aqui com a Eloá Cristina hoje aqui Tem a Julinha Vibra hoje aqui também no estúdio Tem o Robertinho aqui com a gente, filho do Robertinho? Filho do Robertinho, tava tocando um pandeiro hoje, eu vi um vídeo dele tocando um tantão, um pandeiro Moleque tá no caminho certo já, né? É, vai ser pagodeiro Violão, quem é o Chu? Léo Léo? Ele é Léo Léuzinho Léuzinho O cara que bate a cabeça lá na banda, o cara que ajuda a nós no... É o diretor musical Não, é o Nico Mas ele ajuda também É É os dois, na verdade, os dois É os dois Exatamente Tá aí Mostrinhos da banda Tá aí, gente, vamos compartilhando que a gente vai dar início aqui a uma grande entrevista Chu, prazer de estar te recebendo aqui, né? A gente já conversa aí um tempão já Desde o Sem Limites, né? Exatamente Mas a pergunta que eu sempre faço aqui, antes deixa eu pedir o pessoal compartilhar Pessoal, compartilha aí, vamos levar, eu vou fazer isso agora, quando o Chu começar a conversar com a gente aqui Salara, já compartilhou? Já Já meti os teus nervosos Compartilha aí a entrevista E o pessoal que tá assistindo no YouTube, obrigado Todas, de segunda a sexta tem o programa Alômetro Às 17 horas da segunda edição, hoje com o Chu Farias É verdade Certo, né? Chu Farias, né? Exatamente Amanhã, às 17 horas, o Dado Silva, do Sembate Quinta-feira tem duas entrevistas, tem envolvência aqui, às 15 horas E, às 17 horas, tem o Alisson do Pagode A Sexta-feira, às 17 horas, Nego da Moé, aqui E Ian Félix Vem os dois Ian Félix e Nego da Moé, às 17 horas E Uma das muitas aguardadas Até porque fala pouco homem Sábado, dia 13 Miltinho, às 15 horas Aqui na Nova Metrô Então vai ser uma Vai ser uma semana movimentada Sarará, barulho Barulho Tem pra todo mundo Tem pra todo mundo, Sarará Só pra quem não gosta Vamos lá, vamos lá Chu, deixa eu te fazer aquela pergunta básica Isso aí Quando é que foi o início? Da onde é que tu é? Tu é de Porto Alegre mesmo? Sou de Porto Alegre, moro no Morro da Cruz Na verdade, eu moro no Pinheiro, né? Eu gosto do Pinheiro mesmo Nasci, cresci no Pinheiro Uma vez eu tava passando de carro E tu tava parado na frente de um beco ali Ah, é? É, ali é onde me escondo É, ali Amo ali, amo morar ali Tá aí agora Uns oito anos atrás Me casei Fui morar no Morro da Cruz Então tá vizinho da Eloá agora É, e agora me separei Tô com a minha mãe ali no Morro da Cruz Mas pretendo voltar pro Pinheiro De novo Maneiro Dali não posso fugir, né? Pode fugir As origens estão tudo lá, né? Sim Beleza? E seguinte, cara A situação com os Ternuras Na verdade, já falando com os limites Fiquei... Minha história se tornou, na verdade Bem antes, né? Com os mesmos caras Por favor, conta pra gente aí Como é que foi o início? O Art Milip Ah, tu começou no Art Milip Comecei cantando lá no Art Milip Eu acho que em 2011 Tu lembra mais do que eu, né, Julinha? Tá aqui, ó Tá aqui, balançando a cabeça É, acho que em 2011 Uma formação que foi eu, Thiago Vavá Luan Jota Jota Toninho Toninho do Art Milip Lá, aquele Toninho E daí Fiquei lá cinco anos Depois surgiu Aí deu o término da banda Voltou Eu, Thiago e o Vavá O Luan Voltou eu, Thiago e o Vavá E o Luan A gente criou os Sem Limites A gente criou os Sem Limites E quanto, mais ou menos? 2000 e... Cara, foi quando eu vim pro Morro da Cruz Foi em 2014 2014 É, eu acho em 2014 Daí criamos o grupo Aí depois vem o Salles Vem o... Deixa eu ver quem é mais Vem o Lucas As nossas músicas e tudo O filho do Esquiavon lá Qual o nome dele? O Léo O Léo O Léo trabalhou muito com a gente Verdade O Léo iniciou com a gente O Jônatas O Jônatas O Jônatas seguiu nos Sem Limites também O Jônatas? O Jônatas do Arte É Agora tá lá no Energia O Jônatas do Pandeiro? Não, o Jônatas do Cavaco Ah, sim, 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 sim Eles, bah Na verdade foi uma escola Trabalhar com eles Esse tempo todo Resumindo Minha história de banda Foi com eles Na verdade Dez anos Dez anos com eles Caraca, velho É, pois é Daí eu fiquei Aí acabou Sem Limites Acabou Sem Limites Acho que foi em dois mil e Ah, dois mil e Vim Não, dois mil e Dezoito Dezenove Por aí Dezenove Daí eu fiquei Acho que em 2020 parado Uhum Em 2020 fiquei parado Comecei a fazer live Fiz uma A primeira live que eu fiz Foi lá no Morro da Cruz Lá no Quintal do Alemão Mandar um abraço pra ele Alô Alemão Tamo junto Grande amigo Grande amigo Cara do corre também Daí surgiu as oportunidades De fazer com o Batata Na trupe Ele fiz duas Com o Batata na trupe Lembro Uma eu fui de banda pra ele Fui de back pra ele Estudios live Do Brian E depois a outra Eu tentei criar Minha carreira artística Assim sozinho Assim de solo Momento que eu acho Que eu vou lançar Uma carreira solo Daí quando veio Meio que Desdeixei Quando veio Passou um tempo Vem o convite Do Vini Lá Tiago falou Chu Os guridos tenus Estão querendo falar contigo Daí eu Bah meu Ah não sei Não quero tentar mais Tá meio que Sabe Só trabalhando Daí eu Deu Tá Aí eu fiz uma reunião Com o Vini Eu, Vini O Lelê E o Johnny Eu, Vini Lelê E o Johnny Tu tava, Lelê Ou não O Nico não tava Tu que tava, né Tá, tava eu Nico, o Johnny E isso Na casa do Vini Tava sim Tu tava sim Tava A gente trocou uma ideia Eu já conheci os guris Que a gente dividia O palco no Casarão Ali Sim No Casarão Atrás da Spam E Dali, cara Tipo Aceitei Esse desafio Que ali ia ser o cantor Mais Mais centrado Na verdade, né Sim Porque lá com o Sem Limites Eu sempre fui Primeiro, segundo cantor Com o Thiago Sempre dividia Sim Daí eu, pá Vou ver se eu faço Essa aventura com os guris Daí Como eu já conheci os guris Um tempo atrás Já gostava deles Na verdade, né Já gostava deles Os guris do bem Demais São muito da hora Meus irmãos, de verdade Não é só porque eu toco com eles Mas eu já conhecia eles Claro que tem Das festas e tal Sim, sim A gente não Tirava tanta resenha Assim, não Conversava bastante Mas depois que eu entrei pro grupo O jeito que eles me abraçaram Tá ligado? Eu não posso deixar de falar isso O jeito que eles me abraçaram No grupo O momento que eu tava Passando um momento difícil Da minha vida O jeito que eles me abraçaram No grupo Foi sensacional Tá aí, gente Tá aí, gente Estamos aqui com o Chu Fez um resumo Em dez minutos da carreira Dez minutos Ele fez um resumo Da carreira Mas a gente vai entrar Vai entrar em cada detalhe Porque tem várias perguntas Aqui Eu só vou te pedir Pra fazer uma aí Pra gente compartilhar Pode ser? Bora Léo, vamos começar Com um gamadinho lá Por favor Essa música É uma das músicas Que eu gosto de cantar demais Nas horas de samba Que a gente toca Nos shows Dos Ternuras E também quero mandar ela Pro Iago Que trabalhou um tempo Com a gente Que é nosso irmão também Trabalhou na técnica Dos Ternuras E ele sempre me pede Essa música nos shows Vamos embora Alô, gamadinho Tamo junto Por favor Não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar Te explicar Depois te deixo em paz Não foi assim Como pensou Não há um outro alguém Meu coração Sempre foi seu Só seu de mais ninguém Papo num bar No celular Amigos Todo mundo tem Pra que brigar Desconfiar Se é simples entender Mas se é assim Que é mesmo o fim Saiba Não vou te implorar Devo chorar Mas vai passar Me diz Como saber Qual de nós dois Foi o culpado Quem errou Mas se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim O que fazer Se você sabe Então me diz Por favor Por favor Aê Vamos bater palmas Tirou onda Que isso 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 Gosta 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 Julinha É Julinha pelo Veito Onde tu vai Ela vai Ela vai Ela está me Vendo umas Todas que ela vai Não Ela está acomodada É porque ela É porque ela é a Julinha Vibra Não é a Julinha É verdade Isso a gente mexe com ela Há anos atrás Há anos atrás Mas ela não está errada Não O sobrenome que ela leva No nome dela Os guris são demais Também Vibração é uma energia Da hora Também Abraço para o Maurício Vibra Gravou um novo projeto Alô Maurício Vibra Gravou um novo projeto Logo logo Novidade do Vibração Também O Chu Deixa eu te fazer uma pergunta Como é que tu descobriu Esse talento em ti Não sei se já te fizeram Essa pergunta Se tu já começou Cantando Se tu veio Numa percussão Se veio Numa agonia Como é que foi Para te ver A minha primeira banda Que eu tive Foi lá no Pinheiro ainda O nome da banda era O nome da banda era Na primeira banda mesmo Eu acho que foi Nosso Ninho Nosso Ninho Na verdade Esse nome Desse grupo Foi tirado De uma música Do Tá Combinado Que é muito antiga Minha nossa Muito antiga E daí Eu tocava Maraca Tocava surda Naquela época Nem cantava Mas o que Que tu tinha De idade Mais ou menos Eu tinha Moleque 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 Ou já tava adolescente Não Eu tinha Uns 13 anos 13 13 anos Aí Uns 15 Para 16 anos Eu Fiz parte De uma outra banda Lá no Pinheiro Que era o No Estilo No Estilo No Estilo A gente tocava Lá no Casarão Lá no Pinheiro Me ajuda Mas na Lomba do Pinheiro Tinha o Pagode da Disney Que era de lá Exatamente O Samba Che Que não deixa de ser de lá Que é o crebinho O Samba Che Que era O Samba Che Que na verdade Se tornou o Pagode da Disney Claro que agora Tá com uma outra formação Mas a maioria Isso quer dizer O Pagode da Disney Se tornou o Samba Che Na verdade Tinha quem mais lá Na Lomba do Pinheiro Tinha o Samba Nobre Samba Nobre Samba Nobre Não conhece Tinha o Vibraí Deixa eu me recordar Aqui pra mim Não apanhar Também lá Como eu fui visitar Lá de novo Deixa eu ver Pegação 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 era dono do Pinheiro Eu cresci escutando Pegação Pegação era Lá na Mapa Daí já é Que é um Lugarzinho mais Mais Pra fora assim Do Pinheiro Que tem os Bronx Os Bronx E o Insano também O Insano Claro Teve o Insano Que é da Mapa Ali Tem mais alguém Tem mais alguém Não mas nessa época A tua então Era o Pegação Claro Pegação Samba Nobre Eu não cheguei a pegar O Pegação Mas eu tava no PES Esses tempos O cara do Açougue Viu com a camisa Da rádio Ele falou Pô cara Tu tem que botar No teu canal O CD do Pegação Não tem no canal Não vai te arrepender É Tem que achar Na verdade É o Bessão Bessão Alô Bessão Tem que ir atrás Era ele o vocalista Bessão é um dos meus professores Cara Como eu falei Eu acabei crescendo Na verdade Escutando Pegação Não saia do Pinheiro Sabe Não saia do Pinheiro Daí eu Às vezes quando eu tinha oportunidade Quando a minha mãe deixava Também né Eu dava uma curtida No Casarão lá Eu acho que nem era Casarão Naquele tempo Era É o nome lá Teve a Bailanta também Mas eles tocavam Comendo um negócio Da agora Ah não vou me recordar O nome do Mas Loma do Pinheiro Loma do Pinheiro É uma cidade né O pessoal fala Que não precisa nem sair de lá Pra te fazer o resto né Loma do Pinheiro É um pouco longe Pra alguns Tem uns lugares bons Pra fazer festa Demais Demais E aí Chu JC Lembrei Viu Pegação na JC Agora lembrei Ali era aula Ah da antiga Aí eles davam aula Ah Eló tá rindo de ti Eló tá rindo É da antiga É da JC Não era Ah lá É lá JC Demais 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 Daí Eu fui pro estilo Fui pro estilo de cantor Daí eu comecei a cantar mesmo Já tinha claro Umas aulas do Batata né Né Minha família Pra quem não sabe Pra quem não Quer saber um pouco mais de mim Batata é Meu tio Meu padrinho Batata tá combinado É o Batata tá combinado Batata é The Singer Ele é teu tio É Ele é irmão de criação da minha mãe Mô não sabia Cara É claro que é Não sabia Alô Batata Batata vai tá aqui semana que vem Vai tá aqui Vai tá aqui Me deu várias dicas Cara Pô Eu Naquele tempo Ele Claro Ele Me via como um cara Um guri arrogante Na verdade Pelas coisas que eu falava Né Aham Claro Moleque né Sim Achava que sabia de tudo Aí ele Não cara Não é assim Segue aqui Segue aqui Que tu vai Não vai criar inimizade Vai ser sempre Vai ter sempre gente de boa No teu lado E eu fui seguindo os conselhos dele Claro que de várias outras pessoas Que me ajudaram A chegar até aqui Uhum A ser reconhecido Assim como cantor hoje Né E isso eu vou levar pro resto da minha vida Os conselhos que ele me deu Via ele tocar direto Ia a todos os lugares com ele Até mesmo trabalhei no Tá Combinado de Rode Eu ia te fazer essa pergunta agora Trabalhei de Rode no Tá Combinado Gente Fazia essa pergunta agora Muito aprendizado Peguei lá Muita vez Muito legal E aí No surdo Tu foi pro outro grupo Já foi como cantor Já foi pro cantor Já Pro cantor E daí né Fiz aquele amor Fiz aquela Aquela Como é que é Aquela junção Que não tem como esquecer Do Tantan O Tantan Não me abandonou Por um bom tempo Tantan Tantan eu toquei Pro resto da minha vida Daí na verdade Toquei no Arte Nelip Toquei de Tantan Tantan e Voz Sem Limites Foi Tantan e Voz E hoje no Tenuras Que eu larguei Tantan Graças a Deus Tem o Braga lá Muito obrigado Braga Tamo junto Meu velho Espero que tu nunca saia disso Fica aí Não sai daí Vá cara Agora tipo Claro que O cara com o Tantan Com o instrumento na mão É diferente de cantar Só com o microfone Só com o microfone É complicado Porque Aí tu tem que te dedicar Mesmo ao tom Sabe Tem que sentir a música Mesmo ali Com o Tantan Claro que tem gente Que se destaca Tem pessoas que falam pra mim Chu Tu tocando e cantando É diferente Agora tu cantando Sozinho É outra coisa Entendeu Claro que Pro lado bom Pro lado ruim Tem gente que acha Que eu me solto mais Com o Tantan Com o Tantan Eu ia falar Mas cara Fica como tímido Isso Exatamente Mas isso pra mim Tá se tornando uma coisa nova Agora Entendeu Tô começando a me adaptar Como cantor Agora eu tô me vendo Como cantor mesmo Entendeu Eu sou o frente Dos ternuras agora Praticamente Então tem que Agir como um artista De verdade Um cantor de verdade E é isso que eu tô me adaptando Agora Graças a Deus Acho que tá dando certo Né Léo Tô perdendo Tô perdendo A timidez Agora Claro que tem os conselhos Do Nico Ali também O Nico É um cara que aprimorou Perfeitamente Assim do meu lado Assim Sabe Me faz sentir mais Solto no palco Também O Nico é frente O Nico é frente O Nico é nosso cavalo Deixa eu mostrar aqui a foto Gente Hoje Você que tá aí com a gente Na live Hoje Na contracapa Do Diário Gaúcho Tá o Ternuras A batucada envolvente Do grupo Ternuras Hoje Destaque aí No principal jornal Jornal mais popular Do Rio Grande do Sul Você que comprou Só virar aí Vira a contracapa Aí que você vai encontrar Quem é aí Quem é o Nico Aí nessa foto O O Tem o celular aí Deixa eu ver Deixa eu ver ela aqui Mostra aí Pro Tá aí Esse é o Ternuras O Nico é o que tá De Toquinha preta Toquinha preta Tem uma camisa Bem beija Isso Exatamente Do lado dele De boné preto É o Lelê Que o pessoal Conhece como Braga Boa O do meio ali O mais baixinho Da banda É o Johnny Ô Johnny O Johnny O cara mais sorridente Do palco Johnny é no surdo O Johnny é do pandeiro O Johnny é do pandeiro Tá E ali do lado Do Johnny é eu Atrás é o Léo E o último ali De bonézinho É o Dindo Ali é o dono da banda Ali é o Criador Aí é o Vini Abraço pro Vini Jogador Vamos Vini Jogador Você é o jogador Aí então Vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma Que eu queria pedir música Aqui depois a gente Dá continuidade E agradecer O pessoal que tá Compartilhando Compartilhando Vamos compartilhando Alô Didi Alô Didi Junto Essa música Que eu vou cantar agora Recentemente Ela foi pras redes Né Quem quiser conferir Lá no nosso Instagram Lá O nome dela É Sintomas de Amor Foi bastante compartilhada Né Teve bastante Repostagens Vamos relembrar Só coisas que As pessoas Não costumam escutar Diariamente Né Isso tem em mim De tentar puxar Umas músicas lá Lá do fundo do baú Lá que Sabe Pô Os caras tão cantando Essa música Tá ligado Vambora Vambora Te confesso É mais que emoção Nossos olhos Denunciam o coração Frases prontas Sem baração E o meu corpo Até perde a cor Olha eu tô desconfiando É Sintomas de amor Só que eu não sou vacinado E te peço E te peço agora por favor Cuidando do meu sentimento Eu tive medo De me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Tantado Eu preciso viver Esse amor Eu preciso viver Esse amor Simtomas de amor Tá aí Shooter Nuras Aqui na rádio Nova Metro 17 horas 21 minutos Boa essa aí hein Essa aí é antiga né Essa aí Eu já fiz pessoas chorarem Nessa aí Já já Essa aí é 22 minutos né Nossa é Sintomas de amor Do É 22 minutos Disfarce E Eder O cantor nunca saiu dessa música né Disfarce Foi Disfarce Foi Disfarce E Eder Miguel também lançou em carreira sola esse som aí Verdade Exatamente 17 horas 22 minutos Deixa eu pegar aqui as mensagens Que até agora o meu parceiro aqui não leu nenhuma né Sarana Ô Didi Ô bom Didi Bora lá Paulo Oliveira Anderson Praga Praga quer dizer Jabas Henrique Tá na área Vamos ver mais aqui Abraço pro WP Paixão Também um cantor aí né Que tá aí no cenário também Tá meu amigo lá no Facebook WP Paixão Chu é aula Sabe muito Diz ele aqui Tudo aqui O Max Teixeira Jogador também Alô Max Antônio Carlos Junto Jorge Rodrigues Bastante gente aqui Tem a Fab Também tem o Patrick Opa Manda um salve aí pro Didi E a família Didiê e a família Estação do Pagode Estamos juntos Patrick Lima Da Rosa Abraço Patrick Lima Estamos juntos Igor lá do Rio de Janeiro Igor Santos Que tá chegando Pelo Alegre Boa Boa O Tom Peck Também tá aí com a gente O Igor tem entrevista aqui Dia 25 Opa Dia 25 O Igor aqui na Rádio Metrô Wagner Porto Nosso parceiro 17 anos apenas Diz o Johnny Johnny Guimarães Tá aí O Johnny tá na live 17 anos Não me rouba Não me rouba Alex Rocha O Max tá falando Meu Deus Tu é velho Max Alô Max Jogador Tá com o grupo ainda Max Max Tô de boa Nome do grupo dele Tô na boa Max é grande amigo do Vini Ah não Sim sim Isso aí Às vezes dá uma surpresa A gente aparece De vez em quando Jogador junto com a gente Do nada Do nada ele chega Viu Júnior? Eloá Netinha Tá aqui Tá ali Tá ali Tá aqui Aê Eloá Eloá Netinha Ronaldo Rodrigues Bora Chu Monstro Júnior Belo Xande Monteiro Abraço Ronaldinho Black Alô Paulo Sarará Tá aí Xande Monteiro Xande Monteiro Chamar o Xande Monteiro Pra bater um papo aqui também Hein Xande Bora parceiro Sei cantar muito Arrebentou o sábado lá Arrebentou Alex Rocha Lemos todas as mensagens aqui Anderson Braga Braga na live aí também Brinca de cantar Alô Chu Tamo junto Paulo Oliveira também Tamo com a Ana Rapaziada de Alvorada Curtindo a gente É verdade Chu Vamos lá Vamos fazer Vamos dar mais um passo Da tua carreira Como é que foi Essa passagem Pelo Pelo Ternura Pelo Arte Nílip Eu quando eu te conheci Eu te conheci no Sem Limites Eu me lembro que vocês faziam Todas as cestas No cesta pra sambar ali Isso No Fidalgos No Fidalgos Foi ali que eu conheci O samba livre estourado 2013 2014 Meados disso Ali a gente acompanhou Bastante artista também Nacional né Quando viam o solo Era vocês a banda base né É De vez em quando né De vez em quando Era vocês e o Pira né Vocês e o Pira Que Mas eu a Bah Com o Sem Limites Cara Bah rodei bastante Assim Bah Foi muito legal Uma experiência muito legal Até com o Arte Nílip Até com o Arte Nílip O Arte Nílip chegou a fazer bastante show É O Arte Nílip Claro O Arte Nílip a gente tocava direto Naquele tempo do Arte Nílip Era muita casa né Tinha muita casa Ninguém ficava em casa Né Ninguém Tinha festa pra todo mundo Tinha agenda pra todo mundo Sim Né A gente foi também pra Santa Maria Caxias Legal Não sabia Muito legal Praia também O vocal era tu e quem Era eu e o Thiago Eu e o William Já foi o Thiago Já foi o Juba Na verdade sempre teve cantor na banda né Agora Agora as últimas formações foi o Eliton Sim O Eliton que faz parte da família deles lá também São tudo primo lá Aqueles caras são tudo primo lá Nós que chegamos de intruso lá também Abraço pro Toninho Pro Arte Nílip aí Trazer a rapaziada aqui também né Saber como é que andam as coisas Porque todo mundo que passa aqui É o terceiro já que passa aqui falando Do Arte Nílip Do Arte Nílip Claro Vários Vários artistas Ou músicos na verdade Já Tem uma história com o Arte Nílip Na verdade A verdade é essa Pô o Andrew Do Na Levada Tocou com a gente já Várias pessoas assim Que agora eu não me recordo direito mas O Chicão Que tá tocando Chicão Chicão Que fez violão pra gente Chicão tá com quem agora? Tá com o Júnior? Tá com o Júnior Tá com o Júnior Tá com o Júnior Acho que tá com o Júnior sim Se não tá com o Júnior Deve estar com o Vitor Lima É um dos dois Abraço pro Chicão aí Pois é Aí Xu Me fala como é que foi Essa ideia do Sem Limites Porque Partiu de quem? Tu criou? Tu já entrou? Tu já tava pronto? Não, não Na verdade Quando terminou a banda A gente fez o último show Do Artinilip Foi no No Quintal do Marino Se eu não me engano É, foi no Quintal do Marino O último show do Artinilip Aí Passou uma semana Uma semana ou duas A gente já tava conversando Em fazer O Sem Limites Fazer outra banda Ah, vamos seguir nós Vamos fazer outra banda E daí a ideia surgiu do Thiago Na verdade Thiago e Luan Eu acho Eu fiquei sabendo Meio que por último Assim, sabe Aí veio a proposta Pra mim Claro Fiquei com eles, né Aí ficou eu Vavá O Thiago Luan Eu, Vavá O Thiago Luan Aí veio um rapaz Lá da praia O Natan Sim Natan Aí fechou a banda Fechou a banda Aí A gente Escolheu O Leonardo Schiavone Leonardo Schiavone Vem de banda de fundo Pra gente Violão Depois se tornou artista Sim Aí passou pela banda O Cris De banjo Que tava no Sem Limites Que criou o Sem Limites Quase junto com a gente Logo entrou ele, né Vidal Vidal Alô, Vidal Ah, o Vidal Não podemos esquecer do Vidal Vidal Era o nosso E o nosso Intertenations É Ali era o cabeça da banda Vidal tocava banjo, né Vidal tocava banjo Vidal fazia parte Do Sem Limites Vidal Eu tocava no Experimenta Antes Tiramos o Vidal do Experimento Verdade Aí veio Logo em seguida Veio o Que Era O Proibido Que era a música, né Vem o Que Era O Proibido É, na verdade Quando eu saí da banda Os guris começaram a fazer o EP Aí quando eu voltei pra banda O EP já tava quase pronto Lembro disso O EP já tava quase pronto Daí tipo, quando eu entrei pra banda Os guris Ah, meu, vamos encaixar essa música aqui no chur Vai ficar melhor na voz dele, eu acho Vamos agar isso aqui pra ele Aí foi quando eu entrei na banda E já gravei E você magoou Entendi Aí foi Foi indo, foi indo Graças a Deus Entramos em várias casas Boa Chalaça O que mais Deixa eu te fazer uma pergunta Que eu faço aqui Dos grupos Que tavam nessa época aí Tocando bastante Vocês chegaram a fazer o Boteco da Cidade? Não Duas vezes Fizeram? Duas vezes Sem Limites? Sem Limites, Sem Limites Duas vezes Quartinilip não Não, Quartinilip não Sim Nem tinha naquele tempo Não tinha na época Não, não tinha Sem Limites a gente fez duas vezes O Boteco da Cidade A gente fez o Botequim do Maurício Saraiva também Pô, maneiro No RBS Quartinilip, cara A gente fez o Sambagé Sambagé É, se eu não me engano Acho que na TV é Canal Acho que era Canal fechado TV assim Foi isso Deixa eu ver O que mais Que a gente fez Sem Limites Vocês rodaram muito, cara Eu lembro Sem Limites A gente tocou bastante Mais ou menos Em quase todos os lugares Daqui de Porto Alegre Vamos fazer uma da época aí Pode puxar uma da época aí Do Sem Limites Sem Limites Vamos, você magoou, Léo Bora Eita, essa música é difícil, hein É, é difícil É corajoso, hein Ah, cara Daquele tempo eu tava Né, tava Essa música é alta Ela é alta pra caramba Vamos ver aqui se eu não vou cair no Bora Não, você não me deu valor Você sempre esnobou O amor que tinha em mim É, é, é Sei que tem um outro alguém Mas fingi que nada Sei Isso pra mim já é demais Vou te esquecer Eu sei que isso vai doer Mas não tem jeito Essa é a solução Você magoou Você magoou o meu coração Você magoou o meu coração Me tornei uma outra pessoa Mudei pra te ver feliz Tudo em nome da paixão Você magoou o meu coração Você magoou o meu coração É, me cansei de tentar E só me magoar Sozinho não dá pra sonhar É, vai ser melhor assim Eu sei Eu sei Vai ser ruim Sentei dizer Chegou ao fim Você magoou Salve Sino Reis Música de Fabiano Lima Fabiano do Piração Tá aí Tá aí Que loucura, hein Cara Ela é alta Essa música Exatamente Ela é alta mesmo É É foda de cantar mesmo De verdade Mas cara Eu não fico Eu não fico impressionado Assim com o cantor Na verdade Que interpreta essa música Eu fico na verdade Impressionado com quem escreveu Quem escreveu Cara Fabiano Eu admiro muito Quem tem esse dom de compor É foda Eu não consigo fazer duas frases Sei lá Mas tipo Os caras tem um sentimento Dentro de si mesmo Assim que é De muito diferenciado Nunca parou pra escrever Nunca parei Nunca parei Mas muito da hora Eu admiro muito essas pessoas Tá aí Estamos aqui com O Chufarias Ele mesmo Chufarias Aqui na rádio Nova Metrô Ô Jânio Uma pergunta aqui Por que Zé do Brinco? Zé do Brinco Zé do Brinco não é eu Diga-se de passagem Zé do Brinco não é eu Zé do Brinco é o Max Faz parte da nossa técnica O Jânio botou aqui Faz parte da nossa técnica Zé do Brinco é o Max Ele mesmo O Jânio que mandou aqui O Max é do Brinco Pessoal do Brinco Viu tua família aí Falando mal de ti O Vini tá aí com a gente também Tem aniversário Vi um flyer já Exatamente Quando é que é o aniversário Já vamos avisar aqui pessoal 19 de novembro agora 19 de novembro Dia 19 vai querer uma sexta Isso Imperadores do Samba Passei na Imperadores Onde tá coberta de botar o telhado Ficou tirado as lona Parabéns aí O presidente Mas o Érico também Tá bem por fora do carnaval Não sei quem é o presidente agora E a Saldanha também Tá bonita Ficando bonita Passei ontem na frente Lá da Imperadores E vi tudo telhado Lá botaram o telhado Que é da antiga E vai voltar no tempo Porque era assim na antiga A Padre Cacique Tá de parabéns na verdade É Tá legal Exatamente Tu é Tu é Tu é Tu é assim Tu é assim Tu é só vitória Tu é só vitória Hoje não Amanhã eu vou ter que torcer pra eles Tem que torcer pra eles Contra o Juventude E hoje eu já fiz uma apostita Sou filminense hoje Tá fazendo apostas também? E contra? E contra? Eu sou morado Isso aí não, cara Mas ele faz as apostas Sabe como? Ele aposta e bebe junto Tipo, quem ganha, leva É muito louco Ele aposta com o cara Mas ele paga E fica junto com o cara Pra tomar Que loucura Ele se não sabia Sexta-feira também Sexta-feira A gente toca com Envolvência Vai ter Envolvência Na Praiana Sexta-feira agora Ternuras Envolvência Quem mais vai estar? Ternuras Envolvência Netinho Deixa eu ver Vai ser a Sambinha? Não, não Vai ser Festa Outra festa Outra festa Fiquei envolvido? Fiquei envolvidão? Fiquei envolvidão Envolvência e ternuras Que maneiro Que maneiro Manda um abraço Para o Vini Vini É um grande Cara Ele pensa na frente Exatamente O Ternuras O pessoal mistura Às vezes grupo Com produtora E muito se dá Ao Johnny Ao próprio Vini A toda essa turma Que criou Ao Braga Eu me lembro do Talisson Tinha um programa de rádio Sempre foram à frente Assim a rapaziada Fizeram um programa de rádio Na Saldanha Era muito maneiro Com Elias Elias O Elias O locutor Aquele bem magrinho Evandro Elias Evandro Elias Abrece negão Era muito maneiro Aquele Elias Aquele Elias Aquele Elias O Júnior Elou aqui O pessoal do Pinheiro Está na área Coisa boa Olha aí Manda um abraço também Para minha família Machado Alô paixão Minha família Machado Que se localiza no Pinheiro Também Mandar um beijo Para minha mãe Meu padrasto Para meus filhos Claro né Tem filho Tem um casal Ana Luiz e Luiz Henrique Olha aí A Ana já canta É A Ana já canta A Ana gosta de cantar De participar dos meus vídeos Ela gosta até de me corrigir Ela gosta até de corrigir Nas músicas também Está aí Está aí Chu Aqui na rádio Nova Metrô Vamos dando continuidade Chu Aí vem Passa todo esse Esse grande momento aí Do grupo Vocês gravaram o EP Lá Jonathan Paulo Schiavone Mandar um abraço Para o tio Paulo Vamos papai E aí vem Tu vem a sair do grupo Sai do grupo Ou o grupo acaba todo Acabou Acabou Aí cada um foi para um lado Sim Aconteceu que cada um foi para o lado Aí Thiago ficou na seleção Juninho ficou no Foi para o Fina Foi para o Louca Juninho foi para o Louca Juninho foi para o Louca Juninho foi para o Louca Verdade Isso mesmo Pá Memória Foi para o Louca A gente apresentou a live lá Eu vi ele lá Exatamente Juninho foi para o Louca O Jonatas foi para o Energia Lá também O Jonatas ficou tocando com o Rochinha Sim Aí eu fiquei parado Fiquei fazendo Fiquei fazendo as minhas lives ali Mas é bom falar que ele acabou Bem próximo da pandemia Isso Ele acabou e logo em seguida já veio a pandemia Exatamente É uma pena né cara Porque tipo O Balcino e Mintz era para ser uma banda estourada hoje Sim Não é porque eu fiz parte Mas eu curtia o som Na moral Era bom demais Curtia o som Curtia mesmo De verdade E vocês tinham Aqui né Difícil ter o público atrás de vocês Isso Graças a Deus a gente Onde vocês iam Só ir atrás A gente não tinha um público localizado Numa zona só Graças a Deus Onde a gente tocava Naquele tempo Onde a gente tocava Os lugares eram sempre bem cheios Ou não tão cheios Mas estavam as pessoas que Sabe Que gostam né Que curte o trabalho Que não vão só lá para Tá ligado Só para tirar onda Alguma coisa assim Muito legal Muito legal mesmo Tá aí Dá água aí para os músicos Sarará Sarará tá Tá com sede 17 horas 37 minutos Aí vem a live Vem a pandemia Acontecem as lives E aonde eu te vi Foi na live do Batata né Na primeira ou na segunda Eu não vou lembrar Acho que foi na da homenagem Do Ferrugem e tal Tá foi na Primeira Foi na primeira Foi na primeira né Foi no meu canal lá e tal Aí eu quero que tu conte um pouco dessa parte Como é que foi Tu ficou em casa Como é que foi o convite Ele pediu Na verdade ele pediu para mim fazer o back para ele né Ficar de back vocal para ele lá Daí fomos ensaiar na casa dele Com um time maravilhoso Que eu acompanho há anos já Com Timão Com Leandrinho Com Michel Essa rapaziada aí Essa rapaziada aí Daí ele Chu Pega um bloco para ti E faz Canta tu umas músicas Escolhe umas músicas que tu gosta de cantar E faz tu Que maneiro Daí eu escolhi umas músicas que né Que posso me defender né Cantei Orgulho Bobo Cantei um Cantei do Mateuzinho Minha Medida Minha Medida Tentei Minha Medida Do Mateuzinho Inclusive mandar um abraço para ele Esse tempo ele me pegou Na estrada Eu estava junto Eu estava junto Que música tu sabe cantar de mim Música minha Que música eu me canto Nossa Eu ia cantar todas Daí cara Daí foi Surgiu assim Cantei ali Daí ele agendou outra Live Manda um abraço também para o Rafael Rafael que fez parte também Desse projeto com o Batata E Aí no caso o Rafael queria Investir na minha carreira né Chubá vamos te estourar Vamos anunciar tua carreira solo Deu Bah cara Será que era Fiquei meio que assim né Bah será que era Daí ele Não vamos cara Vamos fazer mais uma live Aí já vamos anunciar tua carreira Daí surgiu a live Aí Quem apresentou foi a Juvieira também Daí A partir dali Na verdade A partir dali Nós começamos a A pensar A construir um novo ciclo de vida Assim para mim Uma nova carreira para mim na verdade A ser cantor de verdade Assim E Seguir sozinho Sim Daí eu Ah passou um tempo Ah não cara Melhor não Daí como eu falei um pouquinho antes Daí surgiu O projeto que o Vini me apresentou O Vini e o Johnny Os guris Daí eu estou com eles até hoje Já faz uns 5, 6 meses já 5, 6 meses Já estamos daqui a pouco lançando Uma nova música Já uma música de trabalho Uma música Os guris já tinham uma música Mas daí De uns problemas Tiveram que Vamos deixar essa música de lado Vamos seguir uma nova Um novo trajeto agora Sim E surgiu essa Pode implorar aí né Música de De Nades e Pingo Apresentaço deles Também Tem aí Pode sair aí Claro Pode sair Bora Bora aí então Novidade então Ninguém ouviu ainda Não Já tem Já tem Já tem Já tá Já tá nas redes Já tá nas redes Vamos lá Trocou a chave da porta Trocou o sentimento Trocou a gente por um passatempo Eu tinha planos em mente Tudo que eu queria era pela gente Foi você que escolheu Foi você quem quis assim Por fim aconteceu Foi sua opção Estraçalhou Deu ruim Pro meu coração Chora 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 Pode implorar Que eu não vou voltar Sempre te pedi Pra valorizar Chegou a sua vez Agora vai chorar Você não quis me ouvir Se deixou levar Tinha um diamante na sua mão Mas você jogou tudo fora Tá aí Qual o nome dessa, Chu? Pode implorar Pode implorar Pode implorar Então é essa que vai ser a próxima de trabalho da rapaziada Essa aí vai ser a nossa carro-chefe Tá aí Rapaziada do Ternuras Aqui na rádio Nova Metrô Chu Trazendo aí novidades da rapaziada Vem trabalhando bastante Tô acompanhando Vem vocês rodando bastante Graças a Deus A nossa Jana tá Cada vez se agregando mais datas e datas Não podemos de De deixar de falar também De agradecer Essa nova parceria que a gente tem agora Que se criou Com o Robertinho Vem pra agregar a rapaziada E a sócia dele A Morgana Maneiro Vieram pra Botar a rapaziada na linha E botar pra frente Isso é muito especial, cara Todo grupo precisa ter, né? Claro, exatamente Até mesmo quem não tem produtor, gente Até mesmo quem não tem produtor E às vezes Até mesmo os contratantes Ficam meio que Com medo de Botar na sua casa Mas tipo Eu tenho uma ideia Diferente, sabe? Tipo Que Não é porque tu não tem um trabalho Um trabalho Audiovisual Uma música gravada Que tipo Tu não tem direito De tocar naquela festa Exatamente Saca? Tipo Minha banda não tem trabalho Não tem trabalho Mas tipo Eu sei que se eu tocar naquela festa Eu vou levar um público Vou fazer o dono da casa rir Entendeu? E às vezes O cara mostra um trabalho legal Mostra um trabalho legal Tipo que nem o Fui dar uma curtida Da Lançamba Clã Eles tocaram Depois da gente na arena Os guris estão que nem a gente Não tem material na rua Assim, sabe? Até vídeos O negócio tá A gente tem vídeos O negócio assim O guris chegaram lá e botaram a casa abaixo Samba Clã Abraço pra rapaziada do Samba Clã Tá quebrando Tão voando Tá voando Merecem agenda Sim Não só eles Claro que tem várias outras bandas Que tão chegando aí Que merecem uma oportunidade Sabe? É verdade Trabalho tem que ter Mas tipo Cara Dá uma oportunidade pros caras Bota no primeiro Bloco Pra os caras pegarem uma confiança Um negócio assim Tem vários grupos aí Tem vários grupos aí Trabalhando Ontem recebemos aqui o Pezão Que falou do Vegas, né? Não sei Resenha dos Vegas, eu acho Tem resenha do 30 agora também Que eu conheci agora Grande Pezão Um abraço Tem rapaziada aí que tá trabalhando E o Ternuras tá aí Falando de grupo ainda O que que vocês tem em mente aí? Nardes, essa música aí? É, essa música do Nardes Mais uma, hein, Nardes? É, moleque Nardes tá cheioando onda Tá louco Verdade E aí, como é que vai ser? Produção, vocês vão fazer? Como é que fala pra gente? Não, quem tá produzindo Quem tá produzindo é o Pikachu Opa, Pikachu 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 que tá dando essa moral pra gente aí Logo Acho que até o aniversário da banda Acho que ela tá pronta já Eu vi o Flyer É sete anos isso? Isso, sete anos de Ternuras Sete anos, cara Sete anos É muita história, hein? É chão, hein? Muito Rapaziada, tem história pra contar Eu queria saber toda essa história deles, né? Deve ter muito Banda, banda mesmo Um grupo de pagode Eles tem um há dois anos Há dois anos Isso não é, Leão? É louco? Dois anos, né? Sim Mas de história de Ternuras mesmo É sete anos E essa rapaziada com certeza Tem uma história bem legal pra contar Alô, Vini Vamos marcar uma aqui, né? Exatamente Vamos marcar uma com o Vini aqui Pra contar um pouco Claro, Vini Quero ir contando aqui a nossa história Que é a história de vocês, na verdade Um pouco aí mais sobre o Ternuras Abraço pro Jean Oliveira Que tá aí Esse cara é meu irmão E canta muito Jean Oliveira Valeu Melhor tantã Um dos melhores tantãs Que eu tive prazer de tocar ao lado Eduardo Rolino Ele também tá com a gente Sempre com a gente Um abraço, irmão O Johnny Alô, Robervaldo Ele tá mandando aqui Johnny Alô, Robervaldo É pra ti, Roberto É, Robervaldo Tá aí Ô, Chu Posso te pedir uma Caramba Que tu goste, assim Que tu goste de cantar Que tu Eu sei que tu gosta muito do lado B O Sem Limite tinha um lado B do Turma, né? Era vocês que tinham o lado B do Turma, né? Do Turma Do Turma É, vocês faziam músicas do Turma Do Sorriso, eu acho Turma do Sorriso Fui numa festa Na Praiana de vocês Ah, eu acho que é o nosso partido Se eu não me engano Se eu não me engano Eu acho que é o nosso partido É O Cudi O Cudi O Cudi O Cudi O que que foi, Cudi? Não, não É que eu esvazi Não tem povo Estamos recebendo aqui A Julinha Vibra Que tá sempre com a gente Através do aplicativo Através das lives A Eloá Cristina Também tá aqui com a gente Hoje, mano Tem papá Tem papá aqui também Trouxer o salgado Trouxer o salgado Aqui pra nós Tá aí Refrigerante também Tô Cara, uma música Que eu gosto de cantar mesmo De verdade Até faz parte Do nosso repertório Deixa eu ver Sinais do Do Sorriso Maroto Eita Essa música, cara Já teve, eu acho que Alguns shows Aqui em Porto Alegre Que eu fiz meninas chorar, cara É Não sei se isso é bom Se isso é ruim, né De emoção é bom É De alegria Mas eu acho que No meu ver É bom, né É bom Conseguir transmitir Uma energia boa, né Claro Vamos ver Bora Se é pra viver Um grande amor Sei que é preciso Cultivar Hoje aprendi Com o que passou Que cada detalhe Faz somar Foi desatento Meu amor Quem ama Tem que reparar Ver em você O que mudou Isso é preciso Vou mudar Ouvi seu silêncio De mulher Ter os sinais Que você dá Despertamente Bate o pé Mexe os cabelos Sem parar Pinta as unhas De café Vive olhando Pro nada Perdoa Mas se levei Tempo demais Deixei uma porção De coisas Pra trás Errei Nem só olhou pra mim Meu bem Nunca te vi assim Nem só de amor Se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grau E quantos graus Deixei cair Será que já chegou ao fim O pior de tudo É perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi E eu não vi Spotify Sai e assim Tu já tem que ir lá Ouvi Bah cara Eu sei que são vários Mas Fala alguns Fala alguns Pra gente Primeiro Primeiro de todos Leonardo Gonçalves Cara Eu tenho que parar Pra ouvir esse cara Todo mundo fala dele Então para Todo mundo fala dele É o ídolo É o ídolo do Bruno Sorriso Maroto Exatamente É É o ídolo do Bruno Leonardo Gonçalves Depois vem o Pericles Depois vem o Suel Curto Curte muito o Suel Curto muito o Suel Depois o Ferrugem Depois o Bruno Bruno E depois O Mateuzinho Olha aí Que legal E mais pra cá Que mais conhecido Aqui pro meu lado Na verdade pro Sul Aqui o Juninho do Santos Olha aí Juninho do Santos Esse daí É fera É fera Foda Gamadinho É Gamadinho também Gamadinho também Gamadinho também Tu falou Juninho do Santos Legal lembrar numa lista De grandes nomes Lembrar o Juninho do Santos Claro Juninho deixa eu mandar Um abraço aqui pra ele Juninho Eu sou fã Eu sou fã demais Juninho do Santos Diretor musical de Sem Abuso Hoje Ele canta muito E gente boa né Juninho Mas na verdade Ele tem um É dom ali né Ali é dom né Ali é dom Qualquer música Ele brinca É claro Daí tem uns outros né Tipo que né Agrega na minha vida De outras formas Tu falou de outros estilos Jorge Versilo Né Jorge Versilo Outro ali Gosto que é o Tom Carfe Curto demais ele Aí tem os americanos né RQL Esses caras Que pena o RQL se envolver Naquilo que se envolveu né É Eu sou fã do RQL também Mas pegou Perpétua né Ah Perpétua não sabia Pegou Perpétua Caramba RQL gente Quem não assistiu aí É um grande cantor né Grande cantor Um grande nome aí também Mas pegou Perpétua Viu o vídeo aí também Batata também Não posso deixar de falar dele né Claro Cresci escutando E sempre vou escutar Sempre Batata The Singer Então na música americana Também tu viaja também Ah sim Usher Mas não pra lagar pra rua né Nossa Eu vou te dizer que Entrevistando Aqui na rádio Ainda quando era Aqui na Zen Aqui eu entrevistei O Xande Eu fiz essa pergunta pra ele E não é que ele puxou O Michael Jackson Cara Ah que legal É Xande Monteiro Cantando Michael Jackson Alô Xande Alô Xande Pra gente fazer a nova entrevista Aqui ele puxou O Michael Jackson Fiquei apavorado com ele Que loucura Gente Deixa eu pegar aqui Os recados Cleber Moura Nosso irmãozinho aí Alô Cleber Moura Boa tarde meus amigos Essa série de entrevistas Tá uma melhor que a outra Parabéns Júlio Herbelo Cleber Moura Da Rádio Conceito Abraço irmão Abraço pra Rádio Conceito Também faz um grande trabalho aí Cleber e toda a turma lá Rádio Conceito de Esteio Rapaziada boa O Wakanda tá na ativa ainda? Abraço pra rapaziada Rádio Wakanda Qual é o nome do rapaz mesmo? Esqueci o nome dele Bah agora Fugiu o nome dele Ah esqueci o nome dele também O gurizão Ele tava no hospital né Tava? Tava no hospital um tempo atrás Não não mas ele já saiu já Mas eu ainda continuo O programa Ixi esqueci o nome dele Abraço pra Rádio Reação Pra todas as rádios Que estão fazendo trabalho aí Muito bacana também Ele é fã do Tom Carfe Tom Carfe é fã É Demais Até mesmo pego umas aulas com ele No Youtube No Youtube não No Instagram de vez em quando Tom Carfe Tom Carfe Canta muito Denis Guimarães Também tá com a gente Obrigado a você Que tá do outro lado aí Curtindo a nossa programação Bruno Lima também Júnior O Luiz Miguel Alô Nego Chu Manda um abraço Manda uma dos tempos do arte Pode ser? A outra que me quer Foi lá no fundo Caraca 2011 Isso aí A outra que me quer Ah Quebrou agora Lembra disso aí? Lembra? Caramba Ele tira onda também Desculpa se eu errar a letra Isso aí é É uma coisa que eu levo comigo Errar a letra é comigo mesmo Você já sabe Não preciso te dizer Tô te querendo Tô maluco por você Você me ama Chama a dama pra dançar Vem rebolando na minha frente Pra me conquistar Te liga na ideia Hoje tu não escapa não É do meu jeito Vai comer na minha mão Mas quem diria E depois daquele dia Eu iria te encontrar Não para Assim você me deixa louco Não para Quero sempre mais um pouco Se não quiser Ficar comigo É melhor meter o pé Que já tem outra que me quer Não para Assim você me deixa louco Não para Quero sempre mais um pouco Se não quiser Ficar comigo É melhor meter o pé Que já tem outra que me quer Laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá Você já sabe Aê 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 Saiu Vamos lá Saiu Saiu Sucesso do Ferruja Aqui no Sul Exatamente Ele estourou aqui Outra que me quer Gente Depois eu vou pedir Pode ser até A Julinha Para fazer um vídeo Depois eu vou pedir Pensa numa aí Que tu gosta muito Que é a postagem Do Insta A gente sempre faz um vídeo Eu pedi a ajuda da Julinha Fazer um vídeo daqui Para cá E pensa numa aí Que a gente vai Finalizar nossa entrevista Com ela aí Beleza? Aquela top Que tu acha maneira Deixa eu mandar um abraço aqui A Wallace O nome do rapaz Da Wakanda Wallace Abraço pro Wallace Não tá mais É, não tá mais na Wakanda aí Isso Abraço pro Wallace Um grande parceiro aí também Abraço Trabalho bacana aí Faz um trabalho bacana De entrevista Chuter Nuras Humildade de um talento enorme Estamos juntos Sucesso Abraço Bruno Família Samba Clã Bruno Lima Alô Bruno Alô Bruno Abraço Bruno Grupo também Muito elogiado aí Pra onde passa também Samba Clã Tamo junto rapaziada Chu, antes da gente finalizar Antes da gente finalizar Como é que é a ideia aí Desse projeto agora O aniversário Como é que vai rolar Tem participações Já sabe alguma coisa Aniversário vai ser Ternuras Ternuras Piração Vai ser Ternuras Piração Samba Clã E experimenta Ternuras Samba Clã Experimenta E Piração Dia 19 Dia 19 Imperadores do Samba E dia 12 Agora vocês vão estar Ali na Praiana Vão estar ali na Praiana Tem que dar um recado Aqui também Pra Eloá Dia 12 Dia 12 Eloá que faz parte Do fã clube do Netinho de Paula Dia 12 tem Netinho De Paula Tentar marcar essa entrevista Tá muito em cima Vamos tentar marcar com o Netinho Aqui né Netinho de Paula Vai estar dia 12 aí gente A Saldanha A Saldanha A volta da Saldanha Um novo projeto Tem várias participações lá também A volta aí da Saldanha E Netinho de Paula Chegando aí Mais uma vez em Porto Alegre Vai ser um grande show O Pagode A vai estar lá também Vamos falar mais depois de amanhã Porque o Pagode A vai estar aqui E é eles que estão aí Realizando juntamente com a Saldanha Esse evento 17 horas 56 minutos Pensou numa aí Pensei Pensei Mas antes Pra gente O pessoal aí quer seguir Ternuras Arroba Arroba Ternuras Oficial Tá bom Instagram TikTok Twitter Facebook Twitter Tá bom gente Mandar um beijo também Pra nossa equipe Pra Cassandra Pra Desirê Pro Jackson Ó equipe grande hein É o Max Iago Rapaziada que Agrega a gente O Brian Claro O Brian Nenego E Camisa 10 Tamo junto viu Que legal Você que não leu o diário hoje gente Tá aí ó Chegou em casa Tá em casa Ô mãe Comprou o diário hoje Vai lá E lê um pouco mais da história Um pouco mais do que a gente falou hoje aqui Sobre o O Ternuras Tá na contracapa aí do Diário Gaúcho de hoje A batucada envolvente Rapaziada bem bonito Ternuras É Tiraram onda hein O que que tua mãe fez? Fala aí pra nós Tu falou fora do ar aqui Minha mãe me jogou Não Primeiro ela me acordou Já me dando com o jornal nos coros Depois cara Como ela já fez A gente já saiu Uma vez eu saí no jornal Também com o Arginilip Ela pegou Recortou E fez um quadro Maneiro Aí hoje também Igual É Recortou a gente ali E fez um quadro Que maneiro Eu mostrei pros guributãs No grupo ali da banda Qual o nome da tua mãe? Kátia Kátia Só pra te acordar Já era umas 11 Perto de meio dia Te acorda? Não, não, não Foi um pouquinho mais cedo Foi um pouquinho mais cedo Não, não Eu não consigo acordar tarde Não, não tem como Nem Até mesmo quando a gente toca A gente chega Às vezes eu sou o último da van Sem track A gente chega às 6 horas da manhã Por aí Eu 8, 9 horas Eu já tô acordado de novo Sério? Ah Sei lá, costume Costume, né? Alguns Alguns integrantes da banda Já ficam acordados Por causa do Energético É Não sei o que é isso Não vou nem falar o nome Mas tudo bem Tá tudo bem? Energético O Junior Paixão Dia 22 Entrevista com o Junior Paixão Aqui no estúdio O Junior Paixão Gravou Você magoou também É É, gravou, gravou Vai vir no novo trabalho? É, acho que vai vir Nesse novo trabalho dele Legal aí, ó Novidades O Junior Paixão Dia 22 Chú, vamos lá Vamos fazer aqui Vamos fazer a A saideira E agradecer mais uma vez A Iteruno Agradecer ao Robertinho Que marcou essa entrevista E desejar sucesso Viu, gente? Desejar sucesso na carreira Valeu mesmo Sucesso no aniversário aí também Dia 19 Pessoal que quiser comprar ingresso Chama aí no Instagram Da rapaziada Criaram o evento também no Face? Criaram Tá tudo certinho Vai lá Vai ser um grande projeto Da rapaziada Parabéns aí Imperadores Voltando aos poucos Ternuras E sucesso aí Pra caminhada de vocês Obrigado Agradecer Quando sair o som aí Equipe da Rádio Nova Metrô Por essa entrevista Muito obrigado E aí, Junior? Uma coisa bacana, né? As casas estão voltando devagarinho, né? Voltando devagarinho Saltan, Imperador Logo, logo Tem espaço pra todo mundo Coisa boa Logo, logo Tem espaço pra todo mundo É isso aí Sem brigas, né? Sem brigas Sem verdade Vambora O que que sai aí? Vamos lá, vamos lá Botar pause aqui Bora curtir aqui a saideira com o Chu Grande entrevista 18 horas em ponto Obrigado pela companhia de todos Tamo junto Chu Farias Nova Metrô Ternuras Engraçado que essa música Ela entrou no repertório por... Né? Por coincidência, assim Por... Do nada Entrou do nada Essa música aí... Até me surpreendi Eu cantando ela mesmo Eu me surpreendi Comigo mesmo, na verdade Porque basta Mas que é difícil demais Eu acho No meu ver É difícil demais Mas vamos lá Obrigado Nova Metrô Muito obrigado pelo carinho Que vocês tem com os Ternuras E principalmente com a minha pessoa Muito obrigado mesmo Tamo junto, Sarará Sempre Né? Tamo junto Valeu junto Tamo junto Baralhão Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Pede um carinho Um abraço Te dou meu amor O meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Anda de mãos dadas Caminha na rua Bem, não faz isso comigo Eu preciso do seu abrigo Meu bem, por favor faz isso não Eu preciso de carinho e atenção Eu preciso de carinho e atenção Tá aí, show aqui na rádio Nova Metro Caralho Eu falei, ele vem nas altas Ele vem só nas altas Lá em cima Sarazacuda Fabricou Não sabe brincar 18 horas e 2 minutos Bate papo aqui com o Chu Desejando também sucesso Para a rapaziada e avisando que sexta agora A Involvência e o Ternuras vão estar lá No projeto na Praiana Correto? E dia 19 é o nosso aniversário De 7 anos na Imperadores do Samba Obrigado pela companhia de todos Vamos seguindo aqui, vamos tirar foto agora Mais uma entrevista bacana Amanhã vamos estar com O Dado Silva, também aula amanhã Amanhã tem história Amanhã é um livro Amanhã tem história 18 horas e 3 minutos Vamos estar aqui com o grupo Me Leva pra Casa E Thiago Soares, melhor ator do ano Em seguidinha a gente está de volta Vamos tirar foto agora aqui Deixa eu mostrar aqui Sarará Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Olha o que a Eloá trouxe pra gente aqui Olha o que a Eloá trouxe pra gente Salgado aqui Trouxe uma coca Eloá Sempre Sempre que tem a Eloá E a Julinha E a Julinha também Obrigado aí A coca é minha A coca é tua Sarana Vamos de som Em seguidinha estamos de volta E dizer que estamos ligadaços Daqui na Rádio Nova Metro Thiago, parece que teve um prêmio aí A gente ganhou como melhor ator do ano Foi isso?